A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 21 a 26 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Judas, não os cariotes, disse-lhe Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama guardará a minha palavra O meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada Quem não me ama não guarda a minha palavra E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou Isso é que vos disse enquanto estava convosco Mas o Defensor, o Espírito Santo, que é o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito Como conhecer a Deus? Nós estamos muito acostumados com as fontes de conhecimento Um livro, o estudo, uma faculdade Ou hoje tantos meios de conhecimento através dos meios de comunicação, da internet Você pesquisa todos os tipos de assuntos Mas será que você pode destrinchar uma pessoa? Não O conhecimento interpessoal vem pelo amor Pensemos nos casais, homem e mulher Que às vezes o primeiro contato é feito até de uma certa antipatia E depois as coisas vão aproximando as pessoas umas das outras E você pergunta, mas por que você ama esta mulher com que você se casou? E ele diz, não tenho explicações Amo porque amo Ah, aqui a gente pode entrever um pouco o conhecimento das coisas de Deus Deus nós não conhecemos primeiro com a cabeça, mas primeiro com o coração Quando você ama a Deus Você entra no conhecimento do Senhor Quem me ama, diz o Senhor Guarda a minha palavra, meu Pai o amará Nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada O que é mais bonito É que as pessoas que começam com o coração Depois percebem algo muito importante Que não existe nada da nossa fé que seja contra a razão Contra a nossa inteligência Ao contrário O que uma pessoa pode fazer de mais inteligente É experimentar a sua fé É o ato mais inteligente de um homem ou de uma mulher na vida É mergulhar na comunhão com Deus E depois você percebe que todas as outras coisas virão como consequência Todo o resto, todo o conhecimento, toda a lucidez Vem como resultado desta experiência de entrega livre que você faz nas mãos de nosso Senhor É uma experiência magnífica E uma luz fora do comum Para nós começarmos esta semana Palavra de vida eterna E uma luz fora do comum E uma luz fora do comum